Se é pra Jesus, pode ser mais forte. Glória ao nome de Jesus. Bendito seja para sempre o poderoso Deus. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Que alegria estar aqui. Que presente de Deus. Eu disse ao Pastor Mac que eu acompanho eles desde que eles estavam em outro país. E pra mim é uma honra poder ministrar aqui nessa noite. E ele esteve lá na minha igreja. Tem um mês, pastor, mais ou menos? Aí meu pai disse assim. Olha, Gabriela, se eu conhecia pregadores bons, eu descobri que eu não conhecia, não. Depois do Pastor Mac, falei. Poxa, pai, nem eu? Não, minha filha, você sim. Mas não falou com firmeza, sabe? Só pra não desanimar meu ministério mesmo. Mas te amaram. Minha igreja te amou. Pastor, obrigada. Pastora Susan, Deus abençoe sua vida. Deus continue guardando vocês. Eu desejo que seja um tempo muito favorável de Deus pra vida de vocês. Que Goiânia seja totalmente impactado pela glória de Deus. Eu declaro que os céus estarão favoráveis a esse lugar. Que não faltarão recursos. Que não vai haver limites. Que não vai haver impossibilidades. Que Deus estará com vocês em tudo. Como Deus disse a Josué. Ninguém vai poder resistir vocês. Em nome de Jesus, que vocês não tenham medo. Porque todas as vezes que Deus levanta alguém para uma grande obra, a oposição é muito grande. Mas dependendo do nível da oposição, independente do nível da oposição, Deus levanta um favor e uma graça muito maior do que as intrigas, do que as oposições. Então eu quero profetizar que Goiânia vai ficar pequena. Eu declaro que essa igreja vai alcançar nações. Vai chegar cada vez mais longe. Que a graça de Deus esteja sobre vocês. Eu quero profetizar que nós teremos um culto debaixo da glória de Deus. Abre a sua Bíblia comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Se você pudesse colocar de pé, eu te agradeço. Quero louvar a Deus pela vida da Eliana. Esse vaso de Deus, irmãos, muito abençoada, Eliana. Eliana alongou os cabelos, está numa soberba que só. Se puder, ore por ela, tá, irmãos? Estou numa campanha aí para Deus. Abateu o vaso. Estou feliz que meu amigo está aqui. Gessé, Deus te abençoe. Carol, a Carol está por onde, gente? Eu amo te ouvir cantar. Se você puder preparar alguma coisa para a gente, cantar. Eu não, só para você. Depois que eu acabar de te pregar, tá? Atos, capítulo de número 16, a partir do versículo 23. O pastor Marque me perguntou, qual é o tema da mensagem? Eu falei, eu não tenho tema, pastor. Aí ele me... Gente inteligente, outra coisa, né? Você vai ler aonde, minha filha? Aí eu falei... Falei, Atos 16. Ele abriu rapidinho e falou, que tal, cadeias vão cair? Falei, perfeito. E pensei, por que eu nunca pensei nesse tema, gente? Uns tem, outros não, pastor. Deus te abençoe. Vou pintar a minha franja de branco. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando que o carcereiro os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou, ou lhes prendeu, os pés num tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E, de repente, sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram. E, logo, se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Repita comigo, todas as portas. Mais uma vez, todas as portas. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele, todas as prisões. Agora, com cara de profeta, eu sei que não existe isso, mas é para dar emoção. Então, o profeta lá de onde eu vim, Franza e a testa, Xerém é assim, Franza e a testa, fecha um pouquinho o olho, não olha devagar, não. Olha rápido para dar um susto mesmo. Olha para esse crente e fala, todas as prisões foram soltas. Agora, pergunta para ele, você sabe o que significa todos? Com cara de inteligente, pergunta no original, no grego, no hebraico, no aramaico. Fala para ele, literalmente, significa todos. Deus, fala o que Deus quer te dizer, é que quando ele age, nunca é pela metade. Quando Deus faz, é completo. Quando ele abre, são podas. Quando ele quebra, não quebra pela metade. Quando ele entra, não entra pela metade. Então, eu vim aqui liberar uma palavra, não vai ser uma parte da tua vida, que vai ver o trabalhar de Deus. Eu quero profetizar que todas as áreas da tua vida, estão sendo preparadas para o trabalhar de Deus sobre você. Se você crescer, está dando glória a Jesus e agradecendo a Ele. Aleluia! Atos, capítulo de número 16, tem dois versículos que nós lemos, que são um dos versículos mais conhecidos do Novo Testamento. E do livro de Atos dos Apóstolos, eu acredito que esses são os que as pessoas mais conhecem, principalmente os pentecostais. Quando diz que por volta da meia-noite, eles estavam orando e cantando, e veio um terremoto, e abalou a prisão, abalou a alicerce, quebra daqui, abre dali, a gente gosta. A gente gosta do terremoto, a gente gosta do movimento de Deus, a gente gosta da maneira como Deus trabalha, a gente gosta. Crente do manto, que gosta de barulho, gosta dessas coisas. Tanto, que pouco a gente conhece sobre o capítulo 16. Basicamente, a gente resume o capítulo 16 a dois versículos. Terremoto e cadeias quebradas. Porque, de fato, a gente gosta de saber que Deus agiu pela nossa vida. Quem é que não gosta de ouvir que você orou e Deus respondeu, Deus enviou um terremoto, Deus abriu o que estava fechado, Deus movimentou o que precisava de movimento? A gente gosta. É fato que a gente gosta. A gente gosta de ver a maneira como Deus opera, a gente gosta de ver a forma como Deus se move, a gente gosta quando o tempo de Deus acontece, acontece só que capítulo 16 não se resume só a terremoto. Embora a gente goste do terremoto que Deus envia, das manifestações de Deus, eu preciso te dizer que capítulo 16 não é só terremoto. Capítulo 16 é prisão, é perseguição, é açoite, é afronta, é gente querendo viver a missão e sendo impedida, é gente lidando com ataque, com guerra, com pedrada, é gente não entendendo porque está passando o que está passando. Então, antes de querer o terremoto de Deus, se pergunte se você tem condição de suportar os processos que você tem que enfrentar até chegar a essa manifestação. Porque nós somos um povo que ora por aquilo que a gente não sabe se está pronto para receber. Eu quero o teu terremoto, Deus, quer mesmo? Aguenta o nível da perseguição que vem antes? Aguenta o nível da afronta que vem antes? Aguenta o nível dos açoites que vem antes? Ah, Gabriela, eu não quero não. Então você não está pronto para viver esse tipo de manifestação. Porque Deus só se revela a quem suporta o processo. As maiores revelações de Deus são apresentadas nos nossos piores momentos. Deus me entregou uma frase no meio do meu caos. Ele disse, Gabriela, nos seus piores momentos você vai viver os seus maiores milagres. Pelo amor de Deus, pega na mão de quem está do teu lado e fala para ele, eu não sei qual tem sido a fase que você está vivendo. Mas diga para ele, independente da fase, você vai estar sendo preparado para viver as maiores manifestações de Deus na tua vida. Uh! É! Aleluia! Se eu pudesse resumir, pastor, ou trocar o nome de livro de atos dos apóstolos, eu chamaria de atos do Espírito Santo. Porque na verdade o que tem aqui, é a forma explícita de como o Espírito trabalha na vida de gente que tem coragem de se entregar. Oh glória! A Bíblia diz que o Espírito cooperava com os apóstolos. De tal forma que onde eles passavam, o ambiente não era mais o mesmo. Onde eles chegavam, realidades tinham que se curvar ao que caminhava com eles. Aleluia! A ponto do Imperador dizer, eu não acredito que essa gente que está virando o mundo de cabeça para baixo já chegou aqui. Porque onde eles chegavam, altares a deuses estranhos, iam ao chão. Aleluia! Gente cheia do Espírito é assim, não é ela que se rende ao ambiente. O ambiente se rende ao que tem nela. Gente cheia do Espírito, não se perde na circunstância. Eu estou sentindo Jesus aqui de um jeito especial. Eu quero profetizar que Deus vai te tornar alguém tão cheio do Espírito. Que uma conversa na mesa com você, vai mudar a vida de alguém. O momento do lado de alguém. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que a unção que terá em você, vai mudar realidades ao teu redor. Deus vai te encher do Espírito, para que ambientes sejam transformados. Quem pega essa palavra? Uh! É! Oh! Aleluia! Coisa boa é conhecer alguém cheio do Espírito. Cinco minutos de conversa com ela na mesa. Terebi a chúria. Recebe a direção que nem o coach, nem o psicólogo conseguiu te entregar. Aleluia! Quero declarar que Deus vai colocar a gente cheia do Espírito do teu lado. Pegue na mão de quem está do teu lado, como profeta, e diga para ela, neste mês ainda, Deus vai te entregar pessoas, para caminhar contigo. Elas estarão cheias do Espírito. Diga para ela, tu não vai ser, oh meu Deus do céu, aceso sozinho não. Vai ter gente te acompanhando nessa trajetória. Eu declaro que Deus vai te dar alianças, que combinam com o teu propósito. Eu declaro que Deus vai levantar pessoas, que estão alinhadas, ao propósito que Ele tem na tua vida. Eu quero profetizar sobre esta igreja, pastor. Deus vai levantar gente alinhada, a visão, ao propósito. Gente tão cheia do Espírito, que só uma conversa, já vai entender o que é para fazer, como é para fazer. Eu quero profetizar sobre nós, que este ano será o ano, que nós seremos transbordados, por tudo aquilo que só a presença do Espírito, pode fazer em nós. quando o Espírito está na vida de alguém. Onde eles passavam, o rapaz estava na porta do templo, esmolando, já tinha passado um monte de gente, mas naquele dia, passou gente cheia do Espírito. Você me dá uma prata e um ouro? Não, não, eu vou te dar o que você precisa. Porque gente cheia do Espírito, não te dá o que você quer, te dá o que você precisa. Tu pode não gostar, não concordar, mas depois você diz, ainda bem que eu conheci fulano. Eu não tenho prata nem ouro, mas em nome de Jesus, levanta. O que eu tenho, eu te dou, eu sou cheio, levanta. Levanta e a tua vida nunca mais será a mesma. Deus vai te encher, para que você encha outros. E o capítulo 16 é isso, os homens cheios do Espírito, vivendo a sua missão. Porque a gente cheia do Espírito, não atrasa a missão. Tem coragem de viver a missão. Pelo amor de Deus, eu estou sentindo a autoridade profética, então eu vou profetizar. Eu quero declarar que você não vai mais atrasar a tua missão. O Espírito vai tirar todo o embaraço do teu caminho. Ele vai abrir a porta diante de ti e tu vai desenvolver o que Ele tem na tua vida. porque o apóstolo Paulo tem uma visão e nessa visão o homem está dizendo, atravessa a Macedônia. Vem socorrer a gente. imediatamente ele sabe que aquele não é um convite comum. Que aquilo é o céu convidando ele. E é assim, não importa. Paulo não diz, espera que eu vou olhar a minha agenda para ver como é que está. Porque a gente cheia do Espírito, não tem vergonha e nem medo de abrir mão dos seus planos para viver a agenda que Deus estabeleceu. gente cheia do Espírito, confia que quando o Espírito chama, Ele garante. Deus me manda liberar esta palavra sobre esta igreja. Deus não é menino e nem irresponsável. Quando Ele convida alguém ao nível de uma missão, Ele respalda. Eu já entendi, não está na minha agenda, mas se está na de Deus, é para lá que eu vou. Eu quero profetizar que tu vai ter coragem de rasgar os planos que não fazem parte do propósito de Deus para a tua vida. Oh, meu Deus do céu. Eu quero pedir, onde estão os intercessores desta igreja? Fiquem ligados aí, comecem a orar comigo. Porque literalmente o tema que o pastor Mac me deu é o que vai acontecer, cadeias vão cair. Tem gente que está aprisionada numa gaiola e o diabo disse, não rompe, não chega, não anda. Mas o Espírito te sentou nesta cadeira para te falar, eu vou te fazer livre hoje. Eu vou te libertar para um novo tempo. Teu ministério não vai ficar mais travado. Tuas emoções não vão ficar paralisadas. Deus está dizendo, eu te faço livre hoje. Eu te faço livre hoje. Uou! Uou! Lá vão eles com coragem para viver a rota de Deus. Porque viver a rota de Deus não é fácil. Mas acredite, a dor que a gente sente enquanto está na rota de Deus não chega nem perto da dor de alguém que olha para trás e vê que perdeu a vida inteira fora do seu propósito. então mesmo sentindo dor por ter que fazer escolhas que a tua carne não queria por ter que fazer escolhas que o teu ego não queria acredite um dia você vai olhar para trás e vai agradecer por ter estado neste lugar hoje e ter tomado a melhor decisão da tua vida. ó meu Deus do céu é barabachúria porque lá vão eles passam por Filipos passam por Neápoles chegam em Tiatira uma mulher por nome Lígia recebe o Espírito ela os constrange para que fique em sua casa afinal ela entende esses homens não são comuns e o que eu recebi eu vou abrigar dentro da minha casa ela os constrange para que fique e num determinado momento eles estavam cumprindo a missão não fazia parte da sua agenda mas gente cheia do Espírito tem coragem de abrir mão dos seus próprios planos para viver os projetos e planos de Deus porque sabe que Deus te conhece melhor do que você mesmo porque quando ele diz eu quero te dar o fim que você espera ele está falando eu não quero te dar o fim que eu espero eu quero te dar o que você espera Deus não quer se realizar em você porque ele já é realizado ele quer te realizar nele essa ideia de que algumas pessoas pensam Deus está querendo se realizar em mim não, ele não precisa ele é realizado salmo 51 ele diz gente eu preciso de que de vocês as árvores do bosque são minhas as árvores do céu são minhas os animais do campo são meus o que vocês poderiam me dar que eu ainda não tenho sabe o que ele está dizendo tudo isso é meu eu não preciso de você para me realizar eu sou Deus eu sou realizado mas eu sei que você precisa de mim para se sentir completo e é por isso que eu te sentei nessa cadeira hoje para te falar tu está procurando onde você não vai encontrar você está se ferindo desnecessariamente porque está querendo andar por caminhos que não combinam com o meu propósito para a tua vida mas eu mesmo te trouxe aqui só para te falar nem mais um dia fora da minha direção nem mais um dia longe do meu propósito eu te sentei nessa cadeira para te dizer volta para o lugar de onde você nunca deveria ter saído aleluia e quando eles estão saindo posso tomar aqui para orar uma jovem eles estavam ali já havia os incomodado para que ficassem eles ficam mas enquanto estão indo a oração uma moça possuída por um espírito maligno ela tinha um espírito de adivinhação que dava muito lucro na cidade e ela vai atrás deles dizendo eis aí servos do Deus Altíssimo homens que carregam o Espírito eles eram servos do Deus Altíssimo sim ou não eles eram cheios do Espírito sim ou não então o que ela está falando é verdade ou mentira é verdade aquele elogio é verdadeiro ou não é é tudo o que ela está falando é verdade o problema não é o que ela está falando o problema é quem está falando porque o elogio é até verdadeiro mas não vem na boca de Deus vem da boca do diabo e a Bíblia diz que ela fala por um dia fala por outro e como é bom quando você está vivendo algo alguém chegar batendo o teu ombro e fala realmente o que você está vivendo está valendo a pena quem não gosta de ser elogiado pela missão que está cumprindo pelo trabalho que está desempenhando quem não gosta mas você precisa ter cuidado porque nem todo elogio vem da boca de Deus tem elogios que vem da boca do diabo e se você for refém de elogios você vai ser agradado pelo que a boca do diabo está falando porque o que Paulo vai fazer agora é pera essa moça está aprisionada por um espírito maligno a minha missão é libertar pelo poder do espírito em mim quem está preso então eu vou cumprir minha missão na vida dessa moça eu vou libertar essa moça pelo espírito de Deus mas pera se o espírito maligno que sai está nela sai o elogio que ela está falando também vai acabar se ele quer continuar ouvindo elogio ele tem que deixar ela aprisionada e aí você vai ter que escolher vai chegar horas da tua vida que você vai ter que escolher ou cumpre a missão ou é elogiado vai ter horas que cumprir tua missão vai ser o mesmo que perder o elogio eu vou repetir para você entender quem está elogiando eles é a boca do diabo para aquela moça ser liberta o que está nela tem que sair se sai o elogio acaba então agora Paulo tem uma questão cumpra a minha missão ou fico com o elogio tem horas que cumprir tua missão vai ser o mesmo que perder elogios perder aplausos perder coisas que não vêm de Deus e você vai ter que entender que a tua missão é maior do que teu ego que a tua missão é maior do que a tua vaidade se você for refém de elogios você vai deixar de cumprir tua missão quando os elogios acabarem se você for refém de aplausos você vai duvidar da promessa de Deus quando os aplausos se forem mas eu quero que você faça uma cara de profeta para esse crente que está do teu lado olhe nos olhos dele e diga para ele entenda de uma vez por todas a tua missão é maior do que teu ego fala para ele não é todo dia que Deus vai permitir aplausos tem dia que Deus vai permitir dedos apontados tem dias que Deus vai autorizar afrontas tem dias que Deus vai autorizar perseguição e a pergunta de Deus para essa igreja hoje é vocês amam a missão que eu tenho a vocês então permaneçam apesar das afrontas apesar das calúnias quando faltar o elogio na terra terá respaldo no céu quando faltar aplauso na terra terá honra no céu eu estou sentindo eu estou sentindo Deus aqui a tua missão vale mais quem foi chamado entende o valor do chamado não abre mão do que Deus confiou alguns dias vão ser de guerras e o diabo vai tentar te convencer de que a tua missão não vale tanto quanto você pensava porque quando eles repreendem o espírito daquela moça os homens que lucravam com ela dizem eu não aceito isso como não ela estava presa isso foi o melhor para ela não a gente não quer o melhor para ela a gente quer dinheiro você vai ter que ter maturidade para entender que na caminhada você vai encontrar com gente que não tem o mesmo coração que o seu e se você basear o seu coração a sua missão pelo coração de outra pessoa vocês morecem na fé Gabi eu parei porque eu vi fulano caindo eu parei porque eu vi fulano fazendo tal coisa eu parei porque o fulano de tal fez isso fez aquilo não a tua missão não está baseada no coração de outro se alguém escolheu não abraçar abraça você se alguém escolheu não honrar honre você se alguém escolheu não ficar fique você porque o que Deus te deu vale mais estou sentindo tanta graça de Deus aqui tem gente aqui que largou a espada no chão se sentiu desmotivado porque viu coisas acontecerem que te feriu e Deus está dizendo para você é verdade mesmo que o que eu fiz pela tua vida é tão pouco é verdade mesmo que o tanto que eu tenho trabalhado por você não vale nada a ponto de você parar por causa desse olhar torto por causa dessa contenda que fizeram tua espada está no chão porque alguém te criticou tua espada está no chão porque o diabo se levantou Deus te sentou nessa cadeira para te falar tu vai pegar ela de volta rapaz você não é qualquer um você é meu profeta eu te escolhi eu tenho uma obra na tua vida mulher eu te trouxe aqui hoje para te levantar de novo tu vai pegar a espada na mão e vai ter coragem de manusear ela de novo hoje Deus vai levantar profetas aqui Deus vai levantar profetas que estavam com o ministério parado hoje só quem está sentindo o que eu estou sentindo aqui pelo amor de Deus tem alguém que está sentindo pode chorar mesmo porque quando chega a hora a gente pensa que foi um amigo que trouxe foi fulana que me convidou tinha de ser bobo seu amigo só foi um pretexto para ele te sentar nessa cadeira para te lembrar o quanto é grande a obra que ele tem na tua vida para ele te lembrar como você tem paralisado o teu chamado por causa de pouca coisa tudo que o inferno mais quer que você desista mas eu declaro que o mesmo espírito que te viu entrando cabisbaixo vai ter que te ver saindo com a espada na mão voltando para casa cheio de autoridade de novo cheio de unção de novo eu estou sentindo graça de Deus aqui e ela vai tocar em quem quiser ser cheio do espírito de Deus prende eles o que? não sei vocês não entenderam a moça prende eles capítulo 16 é aquela fase que a gente espera que as pessoas compreendam a nossa intenção mas elas não querem compreender e na verdade a não compreensão delas não é nem por culpa delas faz parte de um propósito que Deus tem contigo eu estou pregando para a gente que entrou aqui vivendo o capítulo 16 tu não queria que acontecesse como aconteceu tu não queria que a história virasse do jeito que virou porque quando alguém desprende eles a primeira impressão que eu tenho é Deus não vai deixar mas Deus deixa capítulo 16 é aquela fase que Deus deixa a coisa acontecer a coisa que a gente não queria por que que Deus deixa tem coisa que Deus podia evitar por que que deixou prender e eles não dizem não só não só prende açoita eles não, não pera antes de açoitar rasga as vestes deles em praça pública não isso aí é muita vergonha é muita humilhação Deus não vai deixar capítulo 16 é aquela fase que a gente queria que não existisse mas que existe que não dá pra fugir dela é a fase que Deus deixa a vergonha chegar que Deus deixa a falência chegar perto que Deus deixa o casamento chegar no estágio que a gente não queria que tivesse é aquela fase que a gente tenta com a nossa mão resolver mas que não dá capítulo 16 é aquele processo que a gente queria que Deus virasse a página louco parece que quanto mais a gente quer que passe mais ele está deixando correr a história do jeito que está aí fica um sabendo outro sabendo vizinho tal parente tal e quanto mais você quer que acabe o capítulo 16 mais se prolonga porque não basta só ser humilhado em praça pública açoita eles não Deus não vai deixar não não vai não e de repente o açoite bate e dói de um jeito que nem o teu melhor amigo pode sentir só quem sente é você porque aquela fase do açoite é a fase que por mais que você tente explicar pra alguém o que você está sentindo não adianta é só você que sabe o nível da dor eu estou pregando pra gente que está vivendo o capítulo 16 tu achou que 2021 seria diferente não foi tu entrou em 2022 dizendo vai ser diferente janeiro fevereiro março abril e parece que o capítulo 16 nunca mais acaba chegou momentos da tua vida que você até duvidou porque você olha pra você e diz não é possível que Deus tenha alguma coisa comigo eu nem mereço esse é o capítulo 16 por mais que a gente resuma ele a dois versículos o capítulo 16 é também uma das piores fases da nossa vida é a fase que a vergonha vem à tona que coisas que a gente pediu a Deus a vida inteira pra não acontecer acontecem que o nível de exposição Deus autoriza machuca porque você chega a se perguntar se você é tão amado mesmo como é falado nas igrejas você chega a se perguntar se você é tão amado mesmo quanto a Bíblia diz porque se ele te amasse talvez ele não autorizaria nem metade das coisas que estão acontecendo e como se já não bastasse o capítulo 16 desse jeito ele ainda diz leva eles e prende bem preso ah não é possível que Deus vai autorizar mais isso lá vai o carcereiro com eles pro cárcere interior só que eu tenho uma palavra de Deus pra você o capítulo 16 tem processos horríveis mas ainda assim ele não apaga o capítulo 17 ainda assim tem escrito o capítulo 18 e o 19 o que você quer dizer com isso Gabriela tu pode estar vivendo a pior fase da tua vida mas ela não é o fim ainda tem muita história que Deus está escrevendo a teu respeito e ainda tem muita alegria que Deus trará para a tua vida quem crer nessa palavra se expressa chacoalhe a mão de alguém e fala pra ele está chegando um novo tempo tem fase nova chegando tem alegria vindo minha história não acaba aqui não acaba quem está olhando o teu capítulo 16 e está com pena vai ficar de boca aberta quando lê o 17 vai ligar para um parente para contar como está sendo o 18 Deus te trouxe aqui para te falar ainda tem muita alegria ela virá ela virá o carcereiro pega eles pastor Mack leva o cárcere interior já apanharam já foram envergonhados joga lá dentro e deixa como está não pega um tronco e coloca no pé deles a Bíblia diz tronco nos pés o que são troncos nos pés tronco no pé fala de caminhada interrompida tu pode ter vontade de ir mas o carcereiro colocou um tronco e disse tu não vai qual é a palavra que Jesus disse aos discípulos podem ir preguem falem o meu espírito vai com vocês onde vocês pisarem a gente pisa junto eles tem uma palavra a gente pode pisar que ele pisa junto mas agora o carcereiro colocou um tronco nos pés e está dizendo vocês não pisam mais em lugar nenhum capítulo 16 é aquela fase que a gente tem uma promessa gigante mas a realidade diz pra gente que a gente não vai viver nenhum por cento do que a promessa disse troncos nos pés dizem a palavra eu vou chegar eu vou romper quando você olha pro pé aí você vem no culto você vem na campanha capítulo 16 machuca muito a gente coloca uma maquiagem um sorriso no rosto roupa de vaso da glória a Deus igual o vaso do manto mas só a gente sabe a quantidade de interrogação que o capítulo 16 deixa dentro da gente é aquela sensação de sabe Carol quando é que a minha hora vai chegar eu tenho promessas que são maiores do que isso que eu estou vivendo e simplesmente tem um tronco no meu pé que diz que eu não vou e a gente chega a se perguntar Deus será que o Senhor não está vendo eu estou insistindo em crer no que o Senhor falou mas a minha realidade não deixa eu viver isso não e eu eu já me imagino logo passeando lá pelo cárcere e vou dar uma olhadinha em como é que está Paulo e Silas nessa questão e os que estão presos afinal de contas apanharam muito são muito machucados estão com os pés presos no tronco devem estar caídos no chão bem tristes e magoados porque num momento como esse a gente entende dá pra entender que essa noite eles vão passar caídos reclamando um pouco é muita humilhação é muito vexame né gente mas enquanto eu estou passeando por lá no capítulo 16 eu não sei qual hino era mas eu encontro o Paulo cantando aleluia aleluia ora Silas Senhor eu creio na tua palavra eu sei que o Senhor vai nos tirar daqui aleluia aleluia Deus nós cremos no teu poder Deus nós confiamos em ti aleluia aleluia tá cantando tá orando aí o diabo enlouquece porque de onde é que tira a força pra orar e cantar depois de viver o que viveu essa é a pergunta do inferno toda vez que te vê com a Bíblia embaixo do braço vindo pra cá porque ele espera que no mínimo você vai ficar em casa trancado num quarto mas inexplicavelmente tá você de pé de novo com sorriso no rosto dizendo eu vou lá eu vou ouvir uma palavra Deus vai falar comigo que força é essa que coragem é essa que que é que esses crentes têm se chama Espírito Santo de Deus ele não te deixa nas tuas piores crises ele vai lá te pega pela mão e fala levanta rapaz a obra que eu tenho na tua vida não vai parar agora o diabo olha e fala agora acabou pra ela você vai dormir fraquinho senhor essa semana não dá mais de repente acorda você igual um leão o que que é isso que ele tem Espírito Santo não é porque você é melhor do que ninguém não o segredo da tua vida é ele ele te trouxe ele te ergueu de novo ele te deu força quando você pensou em parar pega na mão desse crente que tá do teu lado e fala pra ele se eu te contar os processos que eu tenho vivido fala você nem vai entender como é que eu tô aqui dando glória fala pra ele você tá me vendo dando glória aqui mas você não tem noção de como tá o capítulo 16 na minha vida agora olha pra ele e fala na minha vida a única explicação é Espírito Santo força coragem dele autoridade dele unção dele poder dele ele não te deixa ele não te larga ele não te solta ele não abre mão de você ele tá dizendo você não vai parar você não vai parar não vai eu te sustento eu te sustento quem pode agradecer a ele aleluia aleluia ele não nos deixa ele é nossa força ele é escudo socorro presente na hora da angústia torre forte é o nome do Senhor para ele corre o justo e esta eu tô sentindo graça aqui aleluia 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 diga isso aleluia quem pode aleluia mais uma vez aleluia aleluia diga aleluia aleluia o que seria de você se não fosse ele aleluia 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 espirito santo eu te amo diga espirito santo eu te amo agradeça a ele por não desistir de você espirito santo eu te amo espirito santo eu te amo espirito santo eu te amo espirito santo bendito santo bendito santo bendito santo e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios é ele quem perdoa pecados é ele quem redime a tua alma eu te amo 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 de repente Carol de repente um grande terremoto e o mistério e o mistério do terremoto é o seguinte pastor eu posso não gostar do senhor mas quando chega a hora de Deus mandar um terremoto por causa de ti eu não consigo segurar a terra pega na mão de quem está do teu lado e fala pra ele não adianta tua resistência em Deus vai fazer com que inimigos percebam que Deus é na tua vida a terra vai tremer debaixo do teu pé a terra vai tremer debaixo do teu pé só que a Bíblia diz pastor o terremoto não fez cair areia da parede nem pedaço de pedra do cárcere interior na parede não bagunçou um pouquinho do teto porque eu posso quebrar essa parede aqui fazer um remendo e continua tudo bem aqui eu posso bagunçar o teto o senhor conserta e fica tudo bem só tem uma área que se acabar compromete toda a construção e essa área se chama alicerce quando o terremoto de Deus vem não vem parede porque Deus não trabalha no efeito Deus vai na causa o que é que está mantendo essa prisão de pé onde está o alicerce Deus está dizendo eu vou lá agora eu vim declarar que áreas da tua vida que estavam aprisionadas Deus vai visitar se prepare para ser livre sim